Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes sejões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Pará para acompanhar o andamento da colheita da soja dessa Safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Juliano Malakias, ele que é vice-presidente da ProSoja Pará, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Juliano, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, obrigado Guilherme, bom dia ouvinte, satisfação grande estar aqui falando com vocês. Juliano, a gente sabe que o Pará tem um calendário um pouco mais atrasado do que as outras regiões produtoras de soja, aí a colheita ainda está avançando, como é que estão esses trabalhos por aí e mais ou menos quantos porcentos já foram colhidos até o momento? Olha Guilherme, a gente já está aqui na região de Pará Minas, está com 30% da soja colhida, o sul do Pará praticamente já foi terminado, concluída a colheita, algum outro está finalizando, na região do Santarém, com uns 40% colhido e mais sul de Pará Minas, está uns 35% colhido, então, de modo geral, está de 30% a 40% aqui, mais para o norte do Pará. E aí, como é que estão as condições climáticas para essa colheita? Está dando para entrar no campo com as máquinas e fazer essa colheita dentro do previsto? Está sim, está bastante, esse ano tem ajudado bastante o tempo, sendo que na safra 18-19 a gente teve um problema muito grande de chuva, mas esse ano está muito bom, o tempo está contribuindo. Só alguma região sul do Pará que teve uns problemas no início, igual que está próximo do Tocantins, teve um problema bastante grande ali de chuva. A região do Santarém também, no início, teve um problema de chuva, mas está normalizando. Para nós aqui, na região de Pará Minas, o tempo esse ano está muito bom, excelente. Vamos ter bastante produtividade muito boa e o tempo tem contribuído bem. E aí, entrando nessa questão da produtividade, como é que tem sido os resultados obtidos nessas áreas já colhidas? Os índices têm sido satisfatórios? Olha, as médias aqui estão muito boas. O pessoal que colheu aqui estão falando em 70 sacos, 65 sacos por hectare. Então, assim, de maneira geral, esse ano vai ser muito bom. Acredito que vai ser melhor do que o ano passado, em relação à produtividade. O clima tem ajudado muito bom. Então, assim, eu acho que acima de 55 sacos aí na média, a gente vai ficar aqui na região. E aí, Juliano, olhando agora para o lado do mercado, como é que estão as negociações dessa safra de soja? Já foi muita coisa vendida? Falta ainda alguns volumes? Como é que está essa comercialização? Ah, de maneira geral, a maioria dos produtores já vendeu a parte da sua produção. O que resta é mais lucros, em torno de 30% aí, para poder comercializar. E, de praxe, na maioria dos produtores do Brasil todo, está segurando o momento ideal para vender. O que sobra, procurar o melhor preço para fazer uma média melhor aí. Porque a maior parte do volume já foi vendido mesmo, preço de entre R$ 85 a R$ 120. E aí, Juliano, uma outra questão aí no Pará. A gente acompanhou nos últimos anos, muita dificuldade até logística para o produtor conseguir escoar essa produção. Teve ponte caindo, estrada com problemas de circulação. A gente acompanhou bastante até com o Vanderlei, o presidente da ProSoja. Como é que está essa situação nesse ano para o produtor? Essa safra que está sendo colhida tem boa condição de escoamento? Olha, em relação ao ano passado, esse ano está ótimo. Porque teve só um rompimento no início da chuva, agora na PEA, né? Teve um rompimento e já foi resolvido. Então, a parte de escoamento desse ano está ótimo, do que em relação ao ano passado. Tem também a opção por Barcaça, aqui no Rio Capim, que é 35 quilômetros daqui de Paraguá, Minas. Então, isso desafoga muito em relação ao escoamento. Então, de maneira geral, em relação ao ano passado, está ótimo. Está melhor do que os tempos anteriores aí. O escoamento está bom. E aí a gente... Pode completar, Juliano. Não está sendo igual ao cenário anterior, não. E aí a gente pensando nas próximas safras, na sequência das atividades, como é que está esse planejamento, essa busca por insumos? Já tem essas movimentações acontecendo aí no Estado? Sim. Já praticamente 60% dos produtores aqui já fechou a compra de insumos para a safra que vem. Os valores subiram muito, né? Então, o receio, o medo de não subir mais, geralmente, os produtores já fechavam já. No meu caso aqui, ainda não fechei, mas, no modo geral, muitos produtores já fechou já. Já travou, inclusive, já até travou soja futura. Entre R$ 130, R$ 140,00, já fazendo o Barca, né? O Maurício fez o Barca. Eu acho, na minha opinião, ainda é um pouco cedo, mas a gente tem um receio ainda dos insumos subir muito, né? Porque está disparado. O adubo, o defensivo, então, assim, está subindo muito, né? Não sei onde isso vai parar. Juliano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, é isso aí, a gente está... Esse ano foi um resumo geral, né? Esse ano aqui foi muito bom, está sendo muito bom a parte de colheita. A gente teve um histórico ali de bastante chuva, né? Sábado de 2019. Então, o produtor, esse ano, acho que vai dar uma desafogada nos prejuízos que fez as safras anteriores aí. E o clima está favorável. Só para complementar aqui, tem muita gente fazendo safrinha na região. O clima está bom também para safrinha. Tem muito milho plantado já. Acredito que vai ter uns preços bons de milho, sorgo. A gente pratica muito plantio de sorgo também na região. Então, assim, esse ano é um cenário positivo. Um positivo. Tivemos um histórico de uns anos muito ruim aí na nossa região, né? Então, acho que esse ano vai superar aí os anos anteriores aí. E agradeço aí por estar falando com vocês aí e esse canal de notícias que é interessante para o produtor aí. Juliano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite, então, para você voltar mais vezes. A gente trazer esses números finais aí quando terminar a colheita aí no Estado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado aí. Tudo de bom, senhor. Esse, o Juliano Malakias, ele que é vice-presidente da APRO Soja do Pará, conversou com a gente para traçar um panorama, fazer um resumo dos trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021 lá no Estado do Pará. Segundo o Juliano, a colheita vai se dividindo de acordo com as regiões do Estado. Lá na região de Paragominas, 30% colhida até o momento. As regiões mais ao sul do Estado, já praticamente encerrados esses trabalhos. E aí, o polo de Santarém, com cerca de 40% das áreas colhidas. Até aqui, rendimentos bastante satisfatórios. Produtividade chegando até 65, 70 sacas por hectare. Um índice bastante positivo lá para a região de Paragominas. O clima ajudou bastante o desenvolvimento dessa safra. Também tem contribuído com o avanço da colheita. E aí, a expectativa da APRO Soja paraense é de pelo menos 55 sacas por hectare de média geral para o Estado nessa safra 2021. O Juliano também destacando que muita coisa dessa produção já foi negociada, com os produtores travando os custos já desde lá de trás. E aí, aqueles 30% restantes, a expectativa é que o produtor segure um pouquinho mais, aproveitando melhores momentos para tentar elevar um pouco mais a sua média de preço, a sua média de renda para essa safra, para a venda dessa soja. Ao mesmo tempo, o planejamento e as negociações para a próxima safra, safra 21, 22, também já estão acontecendo. Troca por insumos, 60% dos produtores do Estado já compraram seus insumos, fizeram essas trocas. Algumas negociações de vendas de soja futura também já acontecendo lá no Estado. Então, ao mesmo tempo que vai colhendo uma safra, já vai planejando a próxima. Esses são os produtores de soja lá do Estado do Pará. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Tchau! 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 Tchau!